Muito boa tarde! E aí, galera? Tudo bem? Vamos lá, né? Quarta-feira, hoje eu recebo uma das grandes cantoras da música popular brasileira, Mausha Agné. Ela começou a sua carreira no céu na boca, aí depois Tom Jobim, durante 10 anos, trabalho em solo, mudança para Nova York, parceria com diversos artistas, a gente está falando de Dorival Caymmi, Edu Lobo, César Camargo Mariano, Chico Buarque de Onanda, Caetano Veloso, Romero Lubambo, os irmãos Mário Adnet, Chico Adnet, Moísa Adnet. Então vai ser um papo muito bacana, estou recebendo hoje aqui a Mausha e nós vamos conversar sobre a carreira dela, vamos lá. Assim que a Mausha chegar aqui, eu já puxo ela, ela já está aqui. E eu já mandei um convite para ela, nós já vamos começar a convidar os amigos de vocês. Eu podia esperar você me chamar, né? Mas está tudo certo. Desculpa, desculpa, porque eu fiquei na dúvida se eu tinha que fazer o request ou se você ia me ver aí e ia me chamar, entendeu? Mas é isso aí mesmo, foi isso aí mesmo, certíssimo. Tudo bem, Mausha? Tudo bem, muito prazer, Adriano. Prazer é meu, muito feliz em te receber aqui, né? Uma personalidade da música popular brasileira, a nossa música que é tão rica, né? É uma honra para falar tudo isso. O que é isso? A honra é minha, eu quero te agradecer inicialmente, obrigado por estar aqui. Um prazer, um prazer. Super legal, muito legal isso que você está fazendo. Eu vi que tu acompanha, né? No dia da live da Paula Morelenbaum, eu vi que tu entrou ali e eu pensei, nossa, vou convidar a Mausha, a Paula também já disse, convide a Mausha. E a gente conseguiu trocar essa ideia, você aceitou. E agora estamos aqui para a gente trocar uma grande ideia sobre, não tudo, mas um bom aparato da tua carreira, né? Muito bom. Quarenta e três anos de carreira, né? Quarenta anos de carreira por aí. É, eu não consigo nem pensar nisso como anos de carreira, né? É muito tempo de fazer música, né? Muito tempo de fazer música. Sabe? Você está onde agora? Em Nova Iorque, em Rio de Janeiro, em que parte do... Eu estou em Nova Iorque, eu moro em Nova Iorque há muitos anos. Muitos anos, né? E que horas são aí agora, Mausha? Agora são três horas. São três horas. Três horas da tarde. É, aqui em Berlim. Em Berlim. Você está em Berlim, que é das poucas cidades, acredite ou não, que eu não conheço na Alemanha. Então, a gente já pode começar essa live justamente falando sobre os shows fora do Brasil. Onde tu esteve aqui na Alemanha? Eu vi que tu esteve em quase todos os países da Europa. Aqui é, por exemplo... Eu ia até fazer um dever de casa, bonitinho, para te falar os nomes dos lugares direitinho, que você sabe... Entra a telefonema aqui, a gente tem que não aceitar, né? Tudo bem. Enfim, mas... Eu estive em muitos lugares na Alemanha, desde Munique, Hamburgo, Freiburg, Regensburg. Você conhece Regensburg? Regensburg, conheço. Passei por Regensburg já. Na verdade, eu estou em uma cidade pertinho de Regensburg e Regensburg é conexão. E como é que é o nome dessa cidade que você... Como é que é o nome da cidade do hotel lá da Cláudia e do... Ai, espere aí, vou pesquisar. Minha mulher vai pesquisar. É um vilarejo desse tamanho. É um vilarejo desse tamanho. Eu já fui a muitas cidades pequenininhas e maiores e adoro viajar pela Alemanha. Inclusive, com os alemães adoráveis, músicos maravilhosos que eu já estou com lá. E é o Eisenhower, o baterista, o super baterista. Enfim, tem muita gente que eu vou agora... É o tal negócio. Eu tinha que ter feito TV de casa bonitinho para te falar os nomes. Tudo bonitinho que eu gosto de falar os nomes direito. Inclusive, tem um baixista que é o Uli Zrener Wolkenstein, que eu levei um tempo para aprender a falar o nome dele direito e anunciar. O Wolkenstein. É, ele é Zrener Wolkenstein. Quer dizer, é uma dupla de nomes complicados. Bom, mas o seu nome é Maúcha Adnê. E ninguém fala certo em lugar nenhum, nem mesmo no Brasil, porque lá no Brasil, obviamente, quem já ouviu falar na Miúcha, que é uma cantora maravilhosa e, além de mais velha do que eu, de estar lá no céu, mas ela é 20 anos mais velha que eu, e ela trabalhou com o Tom. E todo mundo que ouve meu nome, que nunca ouviu, não me conhece, associa com o Miúcha, o que é muito natural. É muito normal. A gente até brincava, eu e ela, com isso. Então, como o meu nome é falado errado ou confundido em todos os lugares desse mundo, porque eu já estive, eu já não me incomodo mais e acabo... Enfim, mas eu faço um esforço para lembrar. Mas, voltando à Alemanha, é um lugar onde eu já fiz algumas turnês e foi muito, sempre muito bacana. Inclusive, junto com o Duduca da Fonseca, que é meu marido, baterista, Hélio Alves, pianista, a gente viajou muito juntos, nós três, e aí a gente fazia, por exemplo, com o baixista alemão. Acontece muito isso, de a gente se juntar com músicos dos lugares onde a gente viaja ou da Europa, que fica mais fácil. Como você sabe que você é músico, sabe muito bem, a gente tenta viabilizar essa coisa das viagens, porque é muito difícil você pegar um quarteto ou um quinteto, seja lá de onde for, se você não for um músico super famoso, é dificílimo você pegar a banda toda e sair viajando. Não é sempre que dá para fazer isso. Agora, eu acho que isso gera uma coisa muito bonita, que são esses encontros. De qualquer lugar da Europa, você pode chamar tanto brasileiros ótimos que moram em lugares diferentes da Europa como estrangeiros, enfim. Porque essa coisa de tocar música é uma linguagem universal. Perfeito, perfeito. Uma linguagem completamente universal, porque o alcance da música brasileira é realmente muito elevado. Eu sempre gosto de... Quando as pessoas me perguntam como a música brasileira é recebida na Europa, bom, a gente tem mais de 55 países, mas o que a gente pode dizer é que há um respeito incrível em relação à nossa música, e eu tenho certeza que os baixistas, trombonistas, trompetistas, todos os músicos que cruzaram contigo e te acompanharam aqui, eles pensaram duas vezes. Bom, é uma musicista brasileira, é uma cantora brasileira, vamos com calma, vamos ler tudo direitinho primeiro. Com certeza. Eu acho que também... Eu sempre dei muita sorte de trabalhar com pessoas legais, porque eu acho que isso também é uma coisa muito boa, você trabalhar com músicos bons, que são pessoas legais de se trabalhar. É uma coisa que dá muito mais prazer do que se não for assim. E a gente vai... Quer dizer, eu estou falando sorte, é claro que é uma mistura de sorte com o que você conquista, no sentido de você... Eu não sei por que deu uma escurecida aqui, se foi você ou eu. Não, aqui está tudo normal. Aqui está 100%. Aí na Alemanha tudo funciona muito bem. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu já achava que em Nova York é que funcionava. A gente sempre acha o inverso. Não, muito engraçado. Muitas vezes eu tenho muitos irmãos e irmãs, mas somos seis no total. E volta e meia durante todos esses anos, porque eu já moro aqui há 30 anos, mais de 30, no fim das contas. Estou começando a parar de contar. 33. Você ou eu? Você mora aí há 33. Está certo. Você que fez o dever de casa bem feito, não é, Adriano? Eu já sabia muita coisa, mas, de qualquer maneira, não posso me dar ao luxo de achar que sei tudo. Então, eu procuro sempre estudar para saber os 10%. Nem eu espero, imagina. Isso é que é bom desses papos, que todo mundo está começando a... Tem muita gente se conhecendo nesse momento, né? Por causa da pandemia, por causa de ficar em casa, por causa... E a gente tem essa incrível facilidade, né? Viva a internet por causa disso, porque senão a gente estava agora na situação em que estavam as pessoas na época das guerras, e da Primeira Guerra Mundial. Não tinha nada disso, imagina. Ninguém se comunicava, ninguém sabia de ninguém. É uma loucura, né? Outra história, claro. Outra história totalmente diferente. Mas a gente brincava, e meus irmãos, que volta e meia, eles estavam com a internet ótima lá no Brasil, e eu aqui com o problema, porque o computador não está dando certo, o Skype não está funcionando, o microfone... Mas isso não é Nova York, não. Isso, às vezes, é a gente mesmo, né? É a gente mesmo. Tem que fazer um upgrade e resolver. E, às vezes, também. Claro que, em qualquer lugar do mundo, as coisas falham. Não tanto na Alemanha, mas as coisas falham, e você vai consertando, né? Vai resolvendo. A gente tem que se adaptar, e somos todos mutáveis. Maúcha, me responde uma pergunta. Qual foi a primeira vez e a última vez que Ana Alondra, Paula Morelhenbaugh, você, Maúcha Ginelli, Zabete Chobin, e Simone Caymmi se encontraram? A primeira e a última que vocês se reuniram. Mas sabe uma coisa? Bom, a primeira, eu posso te dizer, como conjunto, que foi no primeiro dia que eu fui à Casa do Tom para ensaiar. Aliás, no primeiro dia que eu fui à Casa do Tom para ensaiar, a Paula ainda não estava. Ela entrou um pouquinho depois, mas logo em seguida. Não foi um espaço de tempo grande, mas eu me lembro de ter rolado um ensaio. Enfim, mas eu não tenho aquela lembrança daquele ensaio específico, mas foi no final de 84. Aliás, no final, peraí, eu vou te dizer direito. Nós fizemos o primeiro show em dezembro de 84, com todo mundo. Inclusive, o Dori Caymmi estava também tocando violão nesse show. Além da banda toda. Então, nós nos encontramos a primeira vez uns 40 dias antes disso, porque eu me lembro muito bem que quando eu recebi o telefonema do Danilo, ele falou para mim, representando o Tom, ele me ligou e falou, o Tom quer que você entre na banda. Você pode começar a ensaiar amanhã? Aí eu falei, posso? Claro. E eu tinha encontrado com o Tom um dia antes desse telefonema na plataforma, por acaso, quer dizer, por acaso em relação a mim, porque eu não era frequentadora da plataforma, mas ele era. Então, eu, por qualquer razão, fui parar lá e vi que o Tom estava lá, dei um oi, porque eu já o conhecia, não muito bem, mas já tinha estado com ele em algumas situações e timidamente falei um oi assim, e ele falou, ah, Maúcha, eu vou te chamar para entrar na minha banda. Olha. Então, eu fui para casa e no dia seguinte recebi esse telefonema. Enfim, então, por isso que eu sei que foram 40 dias antes do primeiro show, porque foram 40 ensaios consecutivos na casa do Danilo. Que legal, 40 ensaios barra festa. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está escutando o barulho de uma britadeira aí, que começou há pouco? Se você ouvir e se te incomodar, você me avisa, porque tem uma obra que está rolando lá embaixo, no prédio, ao lado, olha aí, agora está rolando. Então, se te atrapalhar, você me fala, tá? Mas, enfim, mas aí foi isso. Então, quando eu cheguei nesse ensaio, encontrei Ana, Simone e Bete e logo pouco depois entrou Paula e entrou Jaquim, muito pouco depois. Então, teve esse ensaio nessa época, 84, com todo mundo. Agora, a última vez, na realidade, foi o último show, não foi o último show com o Tom, mas até talvez tenha sido, porque eu já encontrei depois disso, com Bete, com Paula, com Aninha, separadamente, várias vezes. com a Paula, sempre a gente se encontra quando eu estou no Brasil ou ela está em Nova York. A gente até se encontrou em Portugal pouco antes da pandemia começar, por coincidência, ela foi lá e eu também, e aí a gente se encontrou, que foi ótimo. Então, a gente sempre está em contato mais, mas Bete também, quando vem a Nova York. Enfim, mas sabe como é que é? É difícil a gente ficar em contato com todo mundo que a gente gostaria, né? E acaba que cada um está em um canto. Tiveram épocas em que eu estava no Brasil e aí alguém não está. Mas nós tentamos, há pouquíssimo tempo, logo antes da pandemia, a gente se comunicou com essa tentativa de fazer um encontro com todas, porque a que eu menos vi esse tempo todo foi Simone. Por uma questão de vida mesmo, normal, cada um fazendo seus trabalhos, levando a sua vida e a gente acaba, tem pessoas que a gente continua amiga sempre, eu tenho certeza que se a gente se encontrar hoje vai ser igualzinho há muitos anos atrás, para continuar a conversa, sabe? É isso que eu sei. Então, a gente ficou muito ligado, a banda toda. Eu sou amiga de todo mundo e todo mundo tem uma afinidade muito grande e um carinho muito especial, porque nós fomos unidos por aquela força que foi o Tom e a música dele e tudo que envolveu o nosso relacionamento durante esses 10 anos, que foi de 84 a 94. Então, foi muita convivência, foi muita troca de tudo, desde ser um pouco família, tinham várias famílias dentro dessa família, tinha os Jobins, os Caímes, os Morenenbauns, e tinha eu, tinha o neto, o Paulo Braga, que não éramos família, mas virou todo mundo família. Então, a gente tem uma intimidade muito grande, muito antiga, uma coisa boa. Que bacana. Mas aí foi isso, a gente tentou se encontrar, a gente tentou marcar esse encontro, mas não deu certo, o dia não estava dando certo porque eu estava lá por pouco tempo. Isso foi quando? Foi quando eu estive lá em novembro que a gente tentou fazer esse encontro no Rio. Aí não deu certo porque uma não podia naquele dia, a gente ia encontrar no outro, enfim. Aí a gente falou, deixa para a próxima. Só que a próxima veio com pandemia, veio com tudo e aí não rolou. Eu estava no Rio, inclusive, em março, já a pandemia pegando aqui, Nova York, com força, mas foi muito abruptamente, pelo menos que a gente passou a saber de fato que aquilo estava pegando para valer. Então, eu voltei do Rio junto com o Duduca uns dias antes do programado porque a gente começou a ficar com aquele negócio, as companhias aéreas começaram a fechar, enfim, aquele negócio todo. Tanto que, Adriano, chegamos aqui, pegamos aquele voo cheio que passou por São Paulo e veio para Nova York no dia 17 de março. Chegamos aqui dia 18 e logo em seguida, dia 21, eu já comecei a sentir sintoma, ficamos os três, eu do Duca, ficamos com Covid-19 de cara e a Isabela, nossa filha, veio da faculdade, pegou da gente. Então, assim, a gente já de cara foi aquela cacetada, assim, porque naquele início todo mundo com muito medo, obviamente que o medo do vírus continua, mas a gente está pelo menos aprendendo a lidar com a situação com um pouquinho menos de pavor do que estava no começo. Travou. Está travado um pouquinho, mas acho que vai voltar agora. Vou te chamar de novo, Maurício, não sei se está me vendo, se está me ouvindo, mas aqui, você para mim está travado. Espera aí que eu vou chamar. Continua travada? Eu não entendi por que isso está acontecendo. Mas segue, segue o baile. Agora voltou bem, voltou bem. Continua travada? Não, não, está bem, está bem. Ah, mas que chato, Adriano, não sei o que está havendo. Espera aí. Para mim, eu não estou travada. Vou citar, olha só. Está travando e está travando. Voltou. Nem passado isso, voltou, pois é. Vamos continuar a tentar, não é? Voltou, voltou. Pois é, chato isso demais, não é? Chato demais esse negócio. De nada. Que fica travando. Para mim, você que estava travando, olha só, você que estava travando para mim, não eu. Estou te vendo agora. Você acha que é aqui o problema? Eu não sei aqui, eu me vejo muito bem. Na verdade, quem pode dizer isso para a gente é o pessoal que está assistindo, mas por enquanto está bem. Te vejo naturalmente aqui e te ouço também. Ah, está bom. Bom, está bom. Então vamos continuar. Vamos continuar. Mas enfim, a gente estava onde mesmo? A gente estava falando da pandemia e do coronavírus, que parará. então foi aquela coisa e aí a gente, graças a Deus, ficamos bem, o negócio foi mais leve para mim, mais leve para minha filha, um pouco menos leve para o Dudu, mas graças a Deus não precisamos de hospital, porque era a última coisa que a gente queria pensar era ir para o hospital. Enfim, e aquela coisa que a gente está vivendo o estudo e tentando manter a cabeça razoavelmente no lugar. Está certo, está certo. Bom, Maúcha, com 15 anos de idade você já estava no palco, você já estava com o céu na boca em 1978 e vocês rapidamente já gravaram pela Poligrã. E diz assim, com 15 anos você está ali envolvida com um grupo de incríveis talentos e já com uma gravadora barato, como é que foi? Pois é, o primeiro disco com o céu da boca foi, o negócio foi todo muito natural, sabe, Adriano? O céu da boca se formou a partir do momento que o coral da ProArte se desfez e a maioria dessas pessoas que saíram do coral, que eu não fazia parte, se juntaram para fazer esse grupo que a princípio se chamou de Esbundeto e depois... Está travando aqui. Está travando aqui um pouquinho. Se, de repente, se reiniciar aí, será que não dá certo? Você diz o quê? Você acha que... Ah, o áudio sumiu. Alguém falou. Ah, meu Deus. Eu não sei o que fazer. Quando a gente tenta voltar e reiniciar, acaba ficando normal. Por exemplo, agora está normal. Você quer fazer isso? Ou deixa assim? Não. Agora está normal. Vamos deixar. Vamos deixar. Alguém falou. O áudio sumiu. Espero que tenha voltado. Agora, ok. Obrigada, Kiki. Minha prima. Minhas primas. Tem muita prima. Marisa. Beijo para todos. Mas, então... Vamos seguir. Vamos seguir. Está travando, Maúcha. Tenta o Wi-Fi, mas eu estou no Wi-Fi. O Dudu está me falando aqui. Eu estou no Wi-Fi. Adriano, vamos fazer o seguinte. Vou tentar destravar. Me chama de novo. Eu vou mudar o Wi-Fi. Você me chama de novo. Desculpa, gente. Eu não sei. Vou chamar de novo aqui. Eu estava no Wi-Fi. Vou trocar para o celular. Está certo. E tenta o 4G. Vamos lá. Então, parte da banda nova. E já tem que voltar rapidamente para Nova York, devido à situação do coronavírus, que todos vocês sabem. E depois estávamos falando sobre o Céu da Boca. Céu da Boca gravou dois discos. O primeiro, que foi intitulado justamente o nome do grupo, Céu da Boca. Depois, o Barato Total. E gravaram dois discos pela Polygram. E a Maúcha tinha 15 anos de idade. E era justamente isso que estávamos falando. Enquanto a Maúcha não volta aqui, eu sei que tem algumas pessoas que são de outros países, tipo o Levi. Levi, we are speaking here a little bit in, not a little bit, but all interview in Portuguese. But maybe during the interview, you can speak a little bit English for offer this live for people that lives in another country for sure. So Maúcha just back here, invite her another time for we keeping the interview and the live here on Instagram. Invite your friends. Hello, Maúcha. Oi, querido. Poxa vida, não sei. How's it going now? Eu estou no 5G. Vamos lá. Vamos em frente. Eu já até não sei onde é que eu estava falando mais. Céu da Boca, Polygram. Céu da Boca, Barato Total. O primeiro LP que nós gravamos, Céu da Boca, foi independente. Foi um LP independente, produzido pelo João Mário Linhares e nós todos e tal. E aí o segundo LP foi pela Polygram, quando Roberto Menescal era o diretor musical da Polygram. Então foi espetacular, foi uma experiência incrível. Céu da Boca foi uma escola incrível de música, onde nós cantávamos muitas vozes diferentes. Então foi um aprendizado para o ouvido incrível. O que está falando aqui? Primeiro era o Desbundeto, mas depois nós mudamos de nome para Céu da Boca, porque Desbundeto era um nome muito desbundado. Para a época, não é? Pois é. E nós éramos 12, depois nós viramos 11 e 10. O segundo LP éramos 10. E esse povo todo que você já sabe, Paulinho e Pauleira, Chico Adnet, Ronald Valle, Dalmo Medeiros, Paulo Roberto Brandão, Verônica Sabino, Paulo Moren Lembão, Márcia Ruiz, que nos deixou há um ano atrás, Rosa Lobo e eu. Então era um grupo de jovens. Eu realmente era mais jovem, eu tinha 15 anos, era mais novinha. E para mim era assim, maravilhoso, e também dava um medo, de vez em quando, um medo de encarar todo mundo, todo mundo super legal. Estou falando medo em relação a se comunicar. Eu era uma criança adolescente que só tinha tamanho, embora eu fosse uma pessoa assim, madurinha para a minha idade, porque eu sempre convivia com os meus irmãos mais velhos do que eu. Eu tenho quatro irmãos, duas irmãs, duas irmãs mais velhos, e uma mais nova, sete anos mais nova. Então, quando eu tinha 15 anos, meus irmãos tinham 18, 19, 20, 21. Todo mundo super adulto, né? Assim, um e eu fedele. A minha irmã de 15 anos, eu acho que é esse tamanho. Eu já era assim, quer dizer, eu não sou alta, mas eu já era tipo mais alta que as minhas irmãs mais velhas. Então, era aquela coisa de conviver muito com gente mais velha. Então, sempre foi natural para mim. Mas esse medo que eu estou falando é porque quando a gente... Tudo no céu da boca era conversado, era discutido de uma maneira bacana, amigável e, às vezes, meio grupo de psicanálise, né? Às vezes, era aquela... Tudo era muito democrático, votado. Então, todo mundo votava. Quando a gente não sabia o que fazer, a gente votava. Quando eu tinha muitas diferenças de opinião para qualquer coisa. Vamos fazer esse show ou não vamos? Vamos cantar essa música? Ou não vamos? Vamos botar essa no repertório? Vamos tirar? Então, era assim, super divertido, né? E super sério também musicalmente, porque eram arranjos difíceis. Foi uma escola, assim, incrível, que eu acho que... Desculpa. Eu acho que escola nenhuma teria nos ensinado tanto, com todo respeito às escolas, mas foi uma experiência, na prática, super legal, importante, não só de música, como de vida mesmo, né? De conviver com uma variedade de personalidades. Embora todo mundo fosse zona sul do Rio de Janeiro, todo mundo bonitinho, todo mundo privilegiado, né? Porque tem isso, né? Tem isso. E tem o privilégio que a gente fala, que a gente reconhece em várias coisas pequenas ou grandes na vida, mas tem esse privilégio, né? Que você já nasce, às vezes, privilegiado, que você já tem o que comer, já tem uma casa, já tem pai e mãe dando força, enfim, tudo isso é um grande privilégio. A gente sabe bem, né? Depois que a gente cresce, eu acho que a gente sabe melhor ainda. localizando. É, funcionando. Então, aí... Mas o céu da boca foi indo, nós fizemos esse disco que foi fantástico. Aliás, me lembro sempre de uma cena muito engraçada que a gente cantou uma música chamada Bumba no Caneta. Quebra as cadeiras, não quebra as cadeiras. É boa, hein? É boa, o sambão bem para frente. É, super sambão, um arranjo do Paulo. E nós quebramos pratos, de fato. nós compramos uns pratos bem baratos, sabe? Aqueles pratos mais baratos que tem na loja para quebrar dentro do banheiro da Poligrã. Então, nós... Os pratos... O banheiro era longe do estúdio. Então, o banheiro ficava lá no fundo. A gente... Os caras botaram, os técnicos, né? Botaram microfone lá no banheiro, aquele fio compridão, com extensão, tudo até o estúdio para a gente quebrar pratos para fazer o efeito de prato quebrando. E naquela época, né? A tecnologia não dava isso ainda no botãozinho, né? No computador, que hoje em dia você faz qualquer som, né? Basicamente. Sim. Mas sempre fazer o som de verdade é mais divertido, é mais interessante. Então, nós quebramos pratos no banheiro da Poligrã. Nós nos divertimos muito com esse disco e rodamos o Brasil, né? Rodamos o Brasil norte, nordeste. Acho que mais norte e nordeste, porque foi centro-oeste também. Me lembro que nós fomos a Goiás, Goiânia, né? E com o projeto Pixinguinha, que era muito... Que foi muito bacana. Foi uma viagem inesquecível para todos nós, né? Porque todo mundo super jovem curtindo praia. Então, todos os tempos livres que a gente tinha, a gente ia para a praia, ia para uma cachoeira, ia ver jacaré no Pantanal do Mato Grosso. Me lembro que em Manaus a gente passeou de barco e a gente fazia dobradinha com o Sebastião Tapajós e uma grande figura. O Simão Cury era o nosso diretor de cena e foi um luxo viajar com uma pessoa que fosse o nosso diretor, sabe? Foi uma coisa muito bem feita o projeto Pixinguinha, um negócio muito bacana. E juntava os artistas, enfim. E a gente foi Piauí, que, aliás, é a terra da Rosa Lobo. Então, foi muito legal estar na terra dela, com ela, porque a maioria era do Rio de Janeiro, né? Grande maioria. É, todo mundo era do Rio de Janeiro, só a Rosa, que era do Piauí. E me lembro da gente chegando, aterrissando no Piauí. O avião deu aquela balançada, porque era um calor incrível, né? Porque estava aquele calor total. A gente saltou do avião, parecia que tinha uma boca fazendo assim, em cima da gente, com tanto calor. E a gente curtiu demais essa viagem. E o céu da boca, realmente, onde ia, a gente agradava bastante, porque a gente, enfim, nós éramos pessoas comunicadoras, simpáticas, boas musicalmente, e gostando demais de fazer aquilo. Então, era uma coisa muito... Tinha uma troca muito grande com o público. Então, a gente tem... Até hoje é interessante, porque o céu da boca, é claro, acabou em 84, no mesmo ano que eu comecei a cantar com o Tom, né? E junto com a Paula, que a gente já, então, já era amiga desde que eu tinha os 15 anos. Enfim. E continuamos aí. Mas aí, o céu da boca foi incrível. E só que chegou um ponto que todo mundo... O pessoal começou a ter filho, né? Os mais velhos começaram... Casa daqui, casa dali, tem filho. E aí, todo mundo tinha que se sustentar. E dividir dinheiro por 10 não estava dando certo. Além de ser difícil conseguir os trabalhos, de qualquer maneira, não era uma coisa fácil, como não é até hoje para muita gente, né? E por mais trabalhos que a gente tivesse, era locomo... Sabe? Mover 10 pessoas para viajar, para seguir em frente fazendo muita coisa. Era muito difícil. Até para tirar fotografia, sempre faltava um, porque aquele... Aquele dia, naquela hora, né? Era difícil. Mas nós... O fator interessante, Adriano, que eu adoro lembrar, é que nós ensaiavamos três vezes por semana. O Céu da Boca ensaiou durante cinco anos e meio, três vezes por semana. Era tipo segunda, quarta, sexta. A gente ensaiava religiosamente. Que legal. Fielmente, né? Com gig ou sem gig? Travada para você? Me conta. Você está travado para mim. É, travou um pouquinho também. Agora, acho que destravou. Acho que destravou. Mas eu entendi. Eu entendi. Mas eu entendi. Deu para pegar aqui. Mas daí, bom, 84, o Céu da Boca termina e tu já entra na gig do Antônio Carlos Robinho. 87, tu muda para o Rio de Janeiro e para Nova York. E aí, basicamente, não o lance musical, mas o lance de mudar para Nova York, língua, a estrutura, como foi, apartamento já estava tudo certo, mudar de vida completamente, não ter a praia, não ter o calor, não ter os amigos do Rio, como foi essa mudança? É, essa mudança foi absolutamente natural e não planejada. Então, eu não sabia, quando eu vim para Nova York em 87, dessa vez que eu fiquei, que eu ia, de fato, ficar até hoje. eu não tinha a menor ideia disso. O que eu tinha era assim, aquele dinheirinho guardado debaixo da gaveta de calcinha, literalmente, sabe, debaixo das calcinhas e sutiãs, eu guardava os dólares que eu ganhava. Aí, dessa vez, porque a gente viajava com o Tom, para o Japão, essas viagens para fora, a gente ganhava em dólar, então guardava ali, aquela coisa preciosa. E aí, e eu não tinha, na época, eu tinha 21 anos, não, peraí, eu tinha 21 anos, não, quando eu vim para cá, eu já tinha 23, mas aí, 23 para 24. Então, eu ainda não estava morando sozinha, eu estava ainda pensando o que eu ia fazer com aquele dinheirinho, se eu ia tentar comprar um apartamentinho, que era uma pretensão, porque não era tanto dinheiro assim, mas aquela coisa de dar aquela entradinha naquela época, eu me lembro que talvez desse, mas aí eu falei, não, porque aí eu vou ficar tendo que pagar aquela mensalidade e eu não tenho trabalho para isso, marcado, entendeu? uma coisa certa, né? Então, já não fiquei segura de fazer isso sozinha. Aí, quando a gente veio a Nova York, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou ficar em Nova York um mês ou quem sabe dois. Para mim, naquela época, 23, 24 anos, eu não podia imaginar ficar longe do Brasil um mês ou dois, longe da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu não tinha, eu não conseguia imaginar isso, né? E não tinha internet também, né? Para ficar se comunicando toda hora. Era caríssimo dar telefonema para o Brasil. Eu gastava, eu me lembro que eu gastava um dinheiro absurdo de telefonema para falar com meu pai e minha mãe. Claro que valeu, mas era um dinheiro que eu não tinha, na verdade, sabe? Era uma coisa absurda, Quem tem, tudo bem. Quem tem, gasta no que quiser, mas eu não tinha. Então, quando eu cheguei aqui em Nova York, nós viemos fazer esse show com o Tom no Carnegie Hall ou Avery Fisher Hall. A gente só fez show nesses lugares incríveis com o Tom, né? Então, eu tinha uns quatro dias ou cinco de hotel e, depois disso, eu já tinha combinado com essas duas amigas que não eram minhas amigas ainda. Uma era amiga da minha cunhada, Regina, a Márcia Cranes, que estava aqui estudando fotografia, e a roommate da Márcia Cranes era a minha amiga hoje, grande amiga, Angélica Vieira, que mora aqui já esse tempo todo também, mas ela já estava aqui há uns meses, elas duas moravam juntas, eu tive essa conexão com a minha cunhada e combinei com elas de dividir o aluguel durante um mês. Era a minha combinação, porque eu já queria chegar colaborando, não queria pedir favor, enfim, não tinha intimidade para isso. E aí, foi ótimo, fiquei morando com elas duas no West Village, pagando a minha parte do aluguel, tranquila, e pensando, bom, fui estudar inglês, não sabia nada de inglês, aquele negócio, fui fazer um curso de inglês, que era um curso meio fraco, mas que me ajudou, porque era todo dia, umas três horas por dia. Eu digo fraco porque tinha muita gente que tinha muita dificuldade para falar inglês na pronúncia, porque eram coreanos, chineses, japoneses, e para eles, claro, muito mais difícil falar uma língua tão diferente do que para mim. Então, eu era assim, quando eu falava, parecia que eu falava muito bem, mas nada, fui aprendendo, ali eu aprendi muito pouco, foi mais na vida, na rua, que eu fui aprendendo, no mundo musical e tal, que eu fui praticando mais. Enfim, aí, fui, e fui indo, quando eu estava aqui, há um mês, eu tive essa, me chamaram para fazer um trabalho no ano novo, eu cheguei aqui em novembro, aí, dezembro, o meu primeiro trabalho foi fazer um ano novo, que o Cidinho Teixeira, grande Cidinho Teixeira, pianista, que nos deixou há pouco tempo, inclusive, que era uma pessoa que eu já conhecia do Brasil, que ele era amigo do meu pai, enfim, longas histórias, e ele me chamou para cantar no ano novo, eu só tinha que cantar, assim, umas quatro, cinco músicas, então, eu fui e ganhei, me lembro que eu, me lembro que essas coisas a gente não esquece, né, tipo, o primeiro dinheiro que você ganha, fora da, na sua, no meu primeiro trabalho, na Vale, eu me lembro que eu ganhei 200 dólares, e foi uma grana enorme para mim, naquela época, e, bom, ainda não é que seja um dinheiro de se jogar fora, mas para você ir, com 20 e poucos anos, cantar quatro, cinco músicas, para mim, estava ótimo, então, eu fiquei muito feliz, contente, já deu para pagar a comida de algumas semanas, né, e tal, e aí, pouco depois, eu consegui um trabalho, também me chamaram para cantar num restaurante que tinha no Sorro, chamado Amazonas, que muita gente tocou lá, Toninho Horta tocou lá, Paulinho e Jobim, na época que eles moravam, moraram aqui, um tempo, Toninho Horta, não sei quanto tempo morou, passou um tempo aqui, então, fazia gig lá nesse restaurante, e eu fui chamada pelo Hortêncio, que era o pianista que tocava lá nessa época, e o Portinho tocava bateria, grande baterista, então, éramos nós três, e eu fiz esse trabalho, aí começou, três vezes por semana, três vezes por semana, de quinta a sábado, então, isso me deixou muito esperançosa e feliz, porque eu pagava minhas contas, trabalhando três vezes por semana, eram três sets por noite, e eu ia lá, contente, aprendendo músicas, porque eu estava ainda, eu não tinha, né, Adriano, ainda um repertório meu, assim, feito, sozinha, então, e nessa mesma época, o Tom, eu fico morando aqui, com a Ana, a mulher dele, e os dois filhos mais novos, o João Francisco e a Maria Luísa, que hoje é cantora e tem trinta e poucos anos, trinta e três anos, ela nasceu justamente em em 87. Então, eu acompanhei tudo isso e a gente ficou muito ligado aqui, eu ia muito para a casa do Tom, a gente se encontrava sempre, ia comer fora juntos, enfim, nós éramos família aqui, passávamos Natal juntos, enfim, tudo junto, muita coisa junto, sabe, a gente ficou muito ligado. Então, foi uma coisa muito boa, porque a gente virou família para valer, nessa época, sabe, e o Tom e a Ana, com as crianças, passaram aqui três anos e meio, oficiais, tipo, crianças indo para a escola, porque o João já estava na idade de ir para a escola, Luísa ainda não, era bem pequenininha, mas, enfim, nós convivemos muito. E aí, quando eu estava aqui já, aí eu perdi. E eles deram muita força para eu ficar aqui, tipo, ah, Maus, para que você vai lá, vai voltar para o Brasil agora? Porque o Tom não ia fazer nenhum trabalho, a princípio, nos próximos meses, tinha uns meses assim, sem nada programado. Então, eu fui ficando aqui, Adriana, fui ficando. E quando eu estava aqui, há quatro meses e meio, foi quando eu conheci o Duduka, que é meu marido até hoje. A gente se conheceu e daqui a pouco, aí que eu fui ficando mais ainda e tudo foi acontecendo. Ele já tinha uma filha de sete anos, a Alana, que é a minha queridíssima filha, como eu chamo, como chamam na Holanda. Ela me disse esse outro dia que se chama, é bônus filha, né? É uma filha bônus. É, um presente. Vocês chamam aí na Alemanha de bônus? Não? Não, aqui o pessoal, o alemão, ele não tem um senso de humor muito interessante, então, esse tipo de coisa não passa pela cabeça dele. Pois é, na Holanda, eles chamam de bônus, mader, eu nem sabia, porque aqui é step mader, né? No Brasil, é madrasta, que a gente, em geral, não gosta desse nome. É, madrasta. Tem aquela conotação ruim dos filmes, as madrastas eram sempre horríveis, né? Então, e graças a Deus, a gente tem uma relação ótima e ela é, então, ela, eu tenho um netinho, filho dela, Philip, que tem seis anos, ela mora em Los Angeles, ela é filha de Americana, né? E a Isabela, minha filha com Duduca, é irmã da Alana, sim, elas são irmãs assim, sabe? 100% irmãs, elas nem gostam desse papo de meia-irmã, não funciona para elas, não. Então, é uma coisa muito bonita, muito boa, que a gente tem, né? Porque isso, então, a minha chegada, a minha mudança para Nova York, voltando para isso, nada estava programado, nada estava, sabe? E eu, inclusive, perdi minha passagem de volta, né? Voltando lá para aquele ponto, perdi passagem de volta, perdi o visto, fiquei sem visto, valendo, então, assim, e agora? Agora tem que conquistar isso aqui para poder, porque tem uma coisa aqui, quando você está sem visto, você, se você sai do país, você sabe como é que é, tem a imigração, você tem que poder voltar, então, eu perdi alguns shows com o Tom, porque eu não saí do país durante um bom tempo, eu não sei se levou, levou uns dois anos que eu só pude sair do país duas vezes para visitar meu pai no Brasil, porque meu pai estava doente, muito doente, então, você provando que você tem alguém doente, é muito esquisita como a imigração funciona, aliás, não vou aqui ficar criticando a imigração, porque a gente não vai perder tempo com isso, mas a verdade é que é muito estranha, porque parece que você é um prisioneiro, parece que você fez uma coisa errada e aí você não pode voltar, se você, enfim, muito complicado, mas, mesmo assim, eu fiquei aqui, perdi alguns shows do Tom, mas depois ele voltou a fazer show em Nova York e eu me casei com o Duduca para obter o green card, quer dizer, é claro, eu queria me casar com ele, mas a gente casou logo para resolver... É um benefício que é direito de vocês, não é? Exatamente, então, aí foi muito bom, porque aí eu fiquei livre de novo para poder viajar e fazer shows, eu me lembro que eu fui convidada pelo Paquito, de Rivera, na época, para ir para a Finlândia, eu me lembro que eu fiquei fascinada com aquilo, mas eu tive que dizer que não, porque eu não tinha o documento para voltar para cá, então se eu saísse do país, eu não ia voltar, não dava para voltar. Lá na Finlândia. Bom, ótimas histórias, Mausha, e é muito bom saber esse teu tempo aí de 33 anos em Nova York, eu gosto muito de saber dos artistas quando há essa mudança de cidade, como foi para organizar a estrutura, como foi o planejamento ou o não planejamento, que normalmente quando não há planejamento é quando mais dá certo, então eu gosto muito de saber essas histórias. A gente tem aqui 15 minutos e eu queria muito abordar contigo a respeito dos teus discos, depois do Céu da Boca, 10 anos com o Antônio Carlos Jobim e infelizmente o Tom faz a passagem dele e aí em 98 tu grava o Songs I Learned From Jobim, a gente aprende o som e aí eu quero saber sobre esse disco e não só sobre o disco, mas sobre o My Inspiration também em 99, porque esses dois discos te credenciam a tocar realmente em todo o mundo e já com toda a bagagem que você tinha participado da banda do Tom, né? Pois é, você falhou um pouco para mim, mas eu acho que estou entendendo o que você quer saber. Então vamos a partir desse disco, esse meu primeiro disco e foi inspirado como só a pessoa que vai lá e tem o CD que vai ler essa historinha, né? Porque hoje em dia ninguém mais lê as historinhas que tem no CD, infelizmente. Songs I Learned From Jobim, que são canções que eu aprendi com o Tom, é todo baseado em músicas que eu aprendi com o Tom que não são do Tom, músicas que ele gostava de outros compositores, como por exemplo um compositor que ele amava, que era o Johnny Alf, né? Então ele tocava Johnny Alf, tocava, Cole Porter, tocava, Gershwin, tocava várias coisas no piano que não eram deles, inclusive, por exemplo, Coração Vagabundo, do Caetano, que ele gostava muito. Choro Bandido. Oi? Choro Bandido, né? E do Lobo. Choro Bandido, E do Lobo, que ele era fã. Então, assim, a maioria dessas músicas eram músicas que o Tom gostava e algumas delas, como There Will Never Be Another You, por exemplo, que eu aprendi, eu já conhecia, mas quando eu ouvi o Tom tocando, ele tocou completamente diferente, né? Do embalo, da gravação original que eu conhecia, que era uma coisa mais pop, né? Então o Tom, ele pegava, botava aqueles acordes lindos, alguns da música, mas sempre com o toque dele, né? Tudo virava a cara dele um pouco, não tinha jeito, porque ele sempre acrescentava uma nota aqui, outra ali, na harmonia, e fazia toda a diferença, é incrível. Às vezes virava quase outra música, né? Certas músicas, ele tinha esse poder harmônico, né? De um bom gosto incrível, que ele podia transformar coisas, mas é óbvio que quando ele ia tocar uma música, ele já gostava daquela música, daquele compositor. Então, There Will Never Be Another You foi assim. Então, quando o Tom... Eu demorei, eu fiquei cozinhando esse disco, preparando, né? E ele, então, eu finalmente gravei, tive a oportunidade de gravar para essa gravadora do Japão. Foi um disco produzido pelo Carl Allen e o Vincent Herring, que é um saxofonista e um baterista americanos, de jazz, mas eles foram maravilhosos porque eles deixaram tudo com a gente. Meu irmão Mário Ednei, que é um grande arranjador, compositor, etc, violonista, cantor, veio para cá, chamei o Mário e ele fez os arranjos todos e com uma porção de músico bom que você sabe, mas a história, o Duduca Fonseca na bateria, Romero Lubambo no violão, Nilson Mata no baixo, Hugo Fatoruso tocou piano maravilhoso, o Dom Salvador tocou alguns pianos, o Alfredo Cardim tocou alguns pianos, Cláudio Rodite, meu queridíssimo amigo que eu morro de saudade porque nos deixou há pouco tempo, tocou, Randy Brecker fez uma participação porque eu havia também cantado no disco do Randy, então a gente se conheceu, ficou muito chapa, ele é uma flor de pessoa, enfim, trabalhando já com um monte de músico maravilhoso, Zé Luiz Oliveira fez parte tocando flauta, tem uma porção de gente boa no disco, Valtinho Anastácio tocou percussão, acho que eu não esqueci de ninguém, é difícil, às vezes a gente esquece de alguém, não intencionalmente, mas foi um disco que a gente fez com muito carinho, com muito amor e pouco depois que esse disco ficou pronto, eu engravidei da minha filha que hoje tem 22 anos, então eu amei fazer esse disco, até hoje é o meu disco preferido, eu não fiz muitos discos solo, participei de muitos discos de muita gente, mas fiz esse, depois eu fiz o Jobim Songbook anos depois, e depois fiz o Milagre que saiu em 2013 junto com o Hélio Alves, é um disco de duo, que também foi um disco muito prazeroso de fazer piano e voz, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que mais uma vez é uma coisa também mais viável da gente conseguir viajar, fazer shows por aí pelo mundo com menos gente, isso é um fato, então é muito bom ter também essa variação de formatos de trabalho, a gente faz muitos trabalhos diferentes, eu trabalho muito junto com o Duduca, mas às vezes também não com o Duduca, e a gente faz a formação da banda de acordo com a Maré, dependendo da situação, dependendo do produtor, de quantas pessoas a gente pode levar, então esses anos todos, Adriano, morando aqui, viajei muito pelo mundo inteiro, por muitos lugares, muitos lugares da Rússia que eu jamais iria normalmente, da Ucrânia, da Europa em geral, mas não os lugares mais necessariamente famosos, lugares pequenininhos, de repente um lugar pequenininho lá na França, oportunidades pequenas que são também muito íntimas e interessantes, e eu gosto muito de, na Alemanha eu cantei em vários lugares pequenininhos, aqueles lugares 100 pessoas, mas quando está cheio de gente não importa se são 100 ou se são 500, fica uma coisa gostosa, aconchegante, e já tive experiências variadas com públicos maiores ao ar livre, festivais de verão e tudo mais, então é uma, é aquela vida de altos e baixos, a vida de músico, mas em relação a essa coisa da constância, da segurança, mas sabe de uma coisa, aí vem uma pandemia dessa, e mostra para a gente tanta coisa, tanto ensinamento do que é o sucesso, do que é importante na vida, não, a gente aprende muito, aprendeu muito antes da pandemia também, porque afinal de contas eu estou com 57 anos, então não sou uma criança aprendendo, sou uma adulta aprendendo, então a gente aprende muito a dar valor às coisas pequenas e às grandes, e às oportunidades, e essa mistura, e conhecer gente, conhecer músicos diferentes do mundo inteiro, é um prazer enorme, sabe, é uma coisa que dá, eu gosto muito de gente, gosto muito de papiar, e te agradeço muito de ter me recebido aqui, papiar, a gente precisava de umas 5 lives para botar em dia, umas 5 lives, né, eu acho que é porque tu tem uma, construiu uma carreira com 3 pontos, basicamente, e esses 3 pontos, eles são muito especiais, né, como a gente já falou antes, o céu da boca, 10 anos com o Jobim, e o teu trabalho solo, que é o terceiro ponto, ele é muito especial, porque vir aqui para a Europa, ou vir para a Europa, ou ir para o Japão, para a Ásia, em países que, muitas vezes as pessoas acham que não existe uma penetração da música brasileira, por exemplo, em Lviv ou em Kiev, na Ucrânia, em Dnipro, mas isso é uma grande vontade, que existe a penetração da música brasileira com força em todos esses lugares, e eu citei aqui só um país, você poderia visitar tantos outros países que tu esteve, tu esteve na Turquia, esteve em Istambul, Israel, mora nos Estados Unidos, Japão, como eu já citei, em muitos lugares, e a partir do momento que a música brasileira é vista como a música mais importante do mundo, representar a música brasileira em tantos pontos é muito louvável e a gente tem que te agradecer, Maush. Eu que estou, imagina, obrigada por todas essas palavras, eu que agradeço e realmente eu me sinto muito privilegiada de poder espalhar a nossa música por muitos cantos que, às vezes, ninguém consegue nem chegar lá. Mas, enfim, é muito bom, é muito bom espalhar a música brasileira que a gente gosta. Travou aqui um pouquinho para voltar. É o negócio do Brasil que a gente gosta, né? Show de bola. A gente tem seis minutos aqui e, justamente, pegando o gancho dessas viagens, quando tu está num país exótico, como tu citaste antes a Rússia, estive na Rússia e Moscou, para mim, foi super diferente, achei, me senti muito mais em casa na Ucrânia do que em Moscou, mas saímos, assim, eu e minha esposa para ver a cidade. Qual é o... Como tu costuma colocar em prática o teu itinerário? Além, obviamente, da giga, a passagem de som, mas tu gosta de conhecer a cidade e ir para os museus antes do show, depois do show, tira um dia para isso. Como é que é o teu pós-gig? Eu tento fazer o possível para aproveitar ao máximo o lugar, mas, obviamente, que quando você tem que cantar, você tem que chegar, você tem que descansar, e aí rola aquela jet lag, tem o avião, então depende de eu conseguir descansar o bastante, aí eu saio um pouco antes do show, às vezes eu saio entre o soundcheck e o show e dou uma voltinha, dependendo do lugar que eu estiver, eu dou uma volta entre o soundcheck e o show, eu aproveito todas as oportunidades para dar uma olhada, para comprar comida, uma coisa simples, eu gosto de andar na rua, eu gosto de andar a pé, por exemplo, em Moscou, eu fui para a Praça Vermelha à meia-noite, porque era o único horário que eu tinha, depois da gig, porque o dia seguinte a gente ia embora para a Ucrânia, falei, se eu não for agora, eram sei lá que horas da noite, eu fui junto com o Alfredo Cardim, grande pianista, fomos juntos passear em Moscou de metrô, e foi incrível, porque o metrô é incrível, eu queria conhecer o metrô, e essa foi a primeira vez que eu fui a Moscou, então não tinha muito tempo, eu tinha que aproveitar, e a minha avó, aliás, é nascida na Rússia, a mãe do meu pai nasceu na Bessarabia, na Moldóvia, na Moldávia, então hoje... É, eu estive lá na Moldávia, foi incrível. É mesmo, eu nunca fui a Moldávia, toquei lá. Era a União Soviética, na época dela, que ela nasceu em 1906, enfim, e era uma pessoa muito forte na minha vida também, além dela ser forte na vida dela, ela era muito forte, morreu aos 102 anos e meio, e era uma pessoa muito viva, eu me senti muito russa quando eu estava lá, eu me senti muito em casa, Adriano, eu não sei se foi por conta de Nova York ser essa cidade tão cheia de diversidade, e você se acostuma a estar com pessoas de tudo que é lugar do mundo, então, assim, tira muito o mito desses lugares, que para mim, antigamente, eu me lembro que no Brasil, Japão era uma coisa assim, era literalmente um outro mundo, na minha cabeça, eu me lembro que era assim, um mistério incrível, eu continuo achando um mistério o Japão, mas aí depois que você mora em Nova York, vê uma porção de todo tipo de gente do Japão, da China, de tudo que é lugar, me lembro quando eu fui a Taiwan, e você sente o calor dessas pessoas, e o que eu sinto bacana, inclusive na Alemanha, porque a gente faz muitos mitos, e a gente, às vezes, sei lá, denomina lugares e culturas e pessoas, e o que eu sinto é o seguinte, todo mundo tem um coração, e a música toca o coração, seja lá de quem for, de que língua for que estejam falando, e eu também já saquei que cantar em português, é em português que eu gosto de cantar, eu canto em inglês muito pouquinho, mas é o jeito que eu canto, às vezes eu dou uma palinha em inglês para a pessoa entender uma letrinha e ficar contente, mas assim, ou porque eu gosto daquela música em inglês, mas assim, claro, música americana tem que ser em inglês, para mim, na minha opinião, mas assim, também você pode fazer uma versão bonita, tem versões bonitas em português, mas em geral, enfim, eu acho que cantar em português, que aliás, João Gilberto já ensinou isso para todo mundo, em qualquer lugar do mundo, as pessoas se relacionam com a música, seja lá em que língua for, ainda mais o português, que é uma língua tão bonita e que chega no coração das pessoas, eu acho que é isso, a gente tem essa vontade de ser uma língua muito musical, né? Muito bom. Vamos ver aqui o tempo de jogo, a gente tem três minutos, ainda dá para conversar mais um pouquinho e é um barato também, você já tem se preparado milhões de vezes quando chega uma pessoa local, vamos dizer assim, um russo, um ucraniano e chega já falando português com você porque sabe que você vai gostar e a gente se surpreende, olha, como é isso? Na novela, na música, como? Com certeza, a música ensina a língua, muita gente aprende português pela música, é isso que você está falando? Porque você parou para mim um pouco. Exatamente, infelizmente, está essa falhação, né? Mas é muito bonito, você deve viver isso muito aí. Isso chama muito a atenção, eu acho muito bacana porque o método de aprendizagem das pessoas, ele é completamente diferente e não é nada usual, não é um curso, não é uma aula, não é nada disso, né? É muito pessoal. É sempre um método diferente, muito pessoal, exatamente. Maúcha, a gente tem dois minutinhos aqui, te agradeço muito por ter organizado o teu tempo. Obrigada, é um prazer. Te agradeço demais. Ah, eu queria te perguntar só mais uma coisa, no dia 8 de janeiro tu cantou no Birdland, em Nova York. Fala para mim como é que é, se a gente consegue resumir em dois minutos, como é que é atualmente uma cantora tão renomada brasileira cantar em Nova York? Tu pega diferentes públicos ou brasileiros já estão se interessando em ir na gig do próprio brasileiro de jazz? Como é que está sendo isso? Varia muito. Você tem de tudo no show, brasileiros e não brasileiros, porque Nova York, como você sabe, é muito misturado, tem muito brasileiro para tudo que é canto, mas varia muito. Por exemplo, no Dizes Club, onde eu faço show todo ano, mais de uma vez, junto com o Duduka, como special guest do Trio da Paz, ou junto com o Duduka e Hélio Alves, a gente faz show juntos há muitos anos, todo ano. Tem uma variedade enorme, cada vez mais, mais brasileiros indo ver o show. talvez porque o Dizes, que faz parte do Jazz Lincoln Center, como o Birdland também, são clubes que chamam a atenção de todo tipo, de qualquer pessoa que estiver em Nova York passeando, ou lêem que tem uma coisa brasileira e é interessante. E já foi muita gente lá que não...